Bem-vindo, Sagitariano, obrigado por ouvir sua leitura de 20 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Você caminhará com autoridade hoje, querido Aqueiro, pois a lua de câncer forma uma doce conexão com o Sol de Virgem. Essas vibrações são perfeitas para causar uma impressão profissional, embora você queira ter certeza de que está se comportando de maneira refinada e composta. Felizmente, a vibração ficará mais leve no final da tarde, quando a lua entrar em leão, ativando o setor do seu mapa que rege a espiritualidade e a aventura. Essa colocação de luminária também abençoará sua aura com um brilho extra, ajudando você a encantar qualquer pessoa que encontrar. Apenas lembre-se de guardar um pouco dessa magia para si mesmo e tente fazer uma sessão de meditação ou leitura de tarot antes que o dia termine. Há confiança no ar. Você assumirá um projeto pendente que foi deixado inacabado. Obstáculos parecem aparecer, mas eles não bloquearão seu caminho. Um amigo próximo virá em seu socorro. Uma conexão importante no trabalho abrirá a porta da oportunidade para superar a imaginação. Não volte para cavar passado. Energias complicadas estão com você hoje, querido Sagitário, com Vênus em um aspecto desafiador menor com Saturno. Medos ou inseguranças podem surgir, e você pode precisar domar a tendência de esperar respostas negativas dos outros. O tempo pode estar desligado temporariamente. Você pode deliberar sobre uma réplica por muito mais tempo do que é bom para você, por exemplo. Preste atenção para o vestraninho, mas não se permita concordar com algo até que você tenha todas as informações que você precisa. Você deve descobrir que seu nível de resistência aumenta à medida que o dia avança. Considere que esbanjar pode ser divertido, mas reinvestir em algo que você gosta também pode ser emocionante. Por mais que você goste de manter as coisas fluindo livremente, estabelecer metas não precisa empurrá-lo para o território de colapso do estresse. À medida que Vênus em busca de prazer em sua zona de carreira se sincroniza com Urano experimental em sua sistemática Sexta Casa, você está em um espaço ideal para visualizar um novo e excitante caminho. Os únicos pré-requisitos para manter no lugar. Esta rota deve permitir que sua criatividade e natureza romântica prosperem. Você se enterrou em um projeto de drenagem. Renegar de Uranus pode ajudá-lo a sair. Desistir pode ser a coisa nobre a se fazer antes de se destruir ainda mais. Há dinheiro a ser feito hoje, e parece que você vai gostar do processo de fazê-lo. Vênus, amante do luxo, está atualmente passando por Libra e sua ambiciosa décima casa de objetivos de carreira e realizações profissionais. Vênus tem cerca de uma semana neste setor, mas antes de se despedir, ela passará o dia formando um alinhamento auspicioso com a Lua Intuitiva em Câncer e sua oitava casa de montantes fixos. Considerando o fato de que seus setores de trabalho e dinheiro estão eletrificados por vários planetas agora, você pode ver um grande aumento em sua receita do trabalho para casa. Talvez você receba um bônus por um trabalho bem feito ou um grande cheque de comissão. Aconteça o que acontecer, os planetas estão aqui para ajudá-lo, então abra sua carteira e veja o que está dentro. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Revitalize seu fluxo de trabalho, sagitário O que você faz normalmente pode desempenhar um papel maior em sua carreira, pois Vênus em Virgem trina Urano retrógrado em Touro. Vênus sugere que você precisa ser minucioso sobre quem e com o que você se compromete, pois isso influencia tudo em sua carreira. Mais energia disruptiva retrógrada de Urano encoraja a sair de sua zona de conforto tentando coisas novas. Sacudir sua rotina, hábitos e agenda pode influenciar positivamente os objetivos profissionais de longo prazo. Ser inovador pode ajudar você e seus compromissos a florescerem. É importante olhar para frente e não para trás, sague. Observe onde você tende a ficar preso no passado e anote maneiras de alterá-lo para seguir em frente, especialmente se houver decisões financeiras que você tomou e com as quais não está feliz. Pode ser difícil ver o quadro maior às vezes, mas é um momento para novos começos. Para entrar nesses novos começos, é importante permitir que os finais aconteçam também. Se houver decisões financeiras passadas das quais você se arrependa, deixe-as ir. Eles estão no passado. Agora é hora de olhar para o futuro. Coisas boas estão vindo para você, sagitário. Então mantenha a energia positiva e lembre-se que este é um bom momento para a manifestação. Números da sorte. Seus números da sorte para 20 de setembro são 7, 30, 47, 46, 15, 32. Amor diário. Faça uma dança feliz hoje, sagitário. As estrelas estão preparando muita diversão. A doce Vênus, nosso planeta deusa da beleza e do prazer, será cantada pela potência urano nas profundezas do espaço. Você pode ter o desejo repentino pela vida de sacudir sua rotina, cortar o trabalho cedo e se divertir espontaneamente. Se solteiro, você pode encontrar uma conexão elétrica repentina que corre adrenalina pelo seu sangue. Embora possa ser apenas um caso quente e apaixonado, também pode se tornar uma de suas maiores lembranças. Abrace o momento e divirta-se. A lua está em câncer e na sua oitava casa, mas também está em quadratura com Mercúrio na sua décima primeira casa. Isso está destacando como ter a amizade como base de sua parceria romântica ajuda a permitir que o relacionamento seja mais sólido e confiável. As pessoas subestimam a importância de ter uma amizade com seu parceiro. No entanto, se você não seria amigo de alguém por quem eles são, por que você seria parceiro deles a longo prazo? Compartilhar essa conexão com seu parceiro permite que você se sinta mais seguro e protegido no relacionamento, o que, por sua vez, permite que você alcance maior profundidade e intimidade com ele. No trabalho Há uma atmosfera de tensão em seu local de trabalho. Pode ser devido às grandes perdas encorridas, pelas quais você não é responsável. Não se permita absorver esse tipo de energia. Em vez disso, tente motivar todos aqueles que são atingidos por essa onda de pensamentos negativos. Você poderá receber a riqueza necessária de várias fontes para gerenciar as despesas. Qual é a natureza de suas parcerias financeiras? Como estão seus investimentos? A lua está em câncer e na sua oitava casa de parcerias financeiras e investimentos conjuntos, e essas são questões relevantes para refletir. Pergunte a si mesmo se você confia naqueles com quem está em parceria, pois esse é um dos aspectos mais cruciais que você precisa ter para que essas conexões o beneficiem. Certifique-se de que dedica tempo, energia e recursos suficientes aos seus investimentos. Quanto mais você colocar neles, mais eles lhe darão de volta. A lua está em quadratura com Mercúrio em sua casa 11, e isso está pedindo que você perceba que quando você tem comunidade e confiança com aqueles com quem trabalha, é muito mais provável que você se beneficie de suas parcerias com eles, incluindo as financeiras. Saúde O final do dia pode ser um pouco desafiador para você. Mas com exercícios espirituais como yoga, meditação, tai chi, você pode superar todos os obstáculos que o impedem de alcançar uma boa saúde. Se surgirem problemas, não os ignore, corra para o profissional médico mais próximo e peça que tratem você com medicamentos leves. A criatividade e a intuição são aprimoradas sob essa influência planetária, então este é um ótimo dia para seguir seu instinto e encontrar novas formas de expressão, sagitário. Expressar-se através da arte e da criatividade o ajudará a se sentir mais equilibrado e elevado. A obsidiana é uma pedra que o ajudará a permanecer ancorado e centrado hoje. Coloque um pedaço de obsidiana perto do lado esquerdo do seu corpo enquanto medita ou prática yoga para aumentar sua energia e criar harmonia dentro do corpo. As nozes são deliciosas com alimentos doces e salgados e contêm fibras, vitaminas e minerais. Polvilhe amêndoas trituradas sobre uma salada de espinafre com suas frutas favoritas e vinagrete para uma refeição leve e nutritiva. Sague Família e amigos Algo em seu relacionamento está lhe dando a sensação de que tudo está funcionando perfeitamente e que um relacionamento duradouro está nos cartões. O relacionamento pode até tomar a forma de casamento. Mas antes de dar tudo de si, respire fundo e leia nas entrelinhas. Pode ser verdade ou você pode descobrir algo que estava ignorando. Há algumas vibrações extremamente positivas soando no céu hoje, mas esses feixes são mais sobre assuntos de trabalho e dinheiro para você do que qualquer coisa romântica ou apaixonada. Isso não quer dizer que você não pode se divertir e satisfazer seus desejos, mas simplesmente não é onde os planetas estão guiando você hoje. A Vênus romântica está atualmente em turnê por virgem e sua ambiciosa décima casa de progresso profissional e reputação e ao longo do dia ela estará formando um belo cestil com a lua em sua oitava casa de dinheiro, voltando sua atenção para possíveis ganhos inesperados. Tudo considerado, não seria totalmente surpreendente se você sentir que está começando a superar sua posição na vida agora. Você está pronto para algo grande vir em seu caminho, mas o que? Está chegando e vai ser ótimo, só não acho que vai ser amor. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.